Em São Paulo, o que um assalto aconteceu numa área nobre aqui da cidade, terminou de forma bem inusitada. Repara só, o delegado e o amigo dele encontraram o carro com o vidro quebrado. Quando olharam para o banco do carona, viram lá o ladrão tirando uma soneca. Praticou o crime que ficou dentro do carro de boa. Marcelo, vivem por agora, acompanhe a história da gente na tela. E aí estamos chegando aqui na região do Dianópolis, centro da Tapa Paulista. E a vida criminosa de Bruno, a Saiti, chegou ao fim. Trinta e três anos, oito passagens pela polícia. Terando a dona, tudo porque, uma noite que viu ontem, ele assaltou exatamente esse venido. Depois, haviam também o chuva. O que é isso? 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 O que é isso?